Oi Bobus, bom dia. Eu disse que ia trazer um vídeo da Kokome, né, no abisminho, fazendo uma Kokome taserzinha ali, né, com o Fischer e Beidou. Vou trazer aqui, vou trazer aqui com esse set, né, setezinho. Vou mostrar pra vocês como é que tá o set aí. Não procou muito bem, tá? Não tá muito bem procado, digamos assim, né, não tem... Nossa, vídeo da porcentagem recarga, né? Não é aquelas coisas aqui, tá? O papelzinho que foi o que melhor procou ainda, mas na verdade ele é coringa, né, 16% de recarga, mas é coringa. O resto tá muito merda, muito merda mesmo. Bom, vou com ela sim, tá? Vou com ela sim, né? Aí se vocês quiserem ver o time do Vente aí, vou usar com o Vente, né, 45, 116, mas aí tá com a Eleja, level 80. Sombra Verde, Beidou tá de Glade e Reminiscência, né, tá sem set farmado, retúmulo, 52, 154 e 175 de recarga. E a Fischel, Fischelzinha, né, 71, 126, tá de Acorde e Reminiscência e Glade também, tá? Vou colocar o Koukomi, vou colocar o Vente, vou colocar a Fischel e a Beidou. Vou colocar aí time 1, time 2, hein? Time 1, né, time 1. Vamos enfrentar o Mago Kenk com esse time pra ver como é que vai ser. Esse time tem uma área melhor, né, mas vamos dar uma olhada no set testando ali no Mago Kenk mesmo. Tá ok pra nós, né? Vou colocar um National no time 2. Ah, tem Tachidano ou tem efeito de cura, né? Mas eu acho que assim, acho que a Koukomi já vai ativar, assim, o efeito de cura, que eu acho que ela já ativaria o set. Pelo menos ultada, né? Sem ultada não, porque o conjunto tá muito ruim em subestados. Mas Tachidano ajuda o time, né? Vamos aí, tem um Tachidano aí mesmo. Vou deixar um E aí. Vou dar um ult aqui. Olha, já tá dando uns 13.000 ali o set. Vamos dar uma ultada aqui. E dar umas porradinhas nos bichos. Ó, 28.000 do set procado. 29.000 estampo do set procado. Bora fazer a rotação aqui. Pegar uma energia antes de passar, né? Foi legal, né? Em área se comporta bem. Em área se comporta bem ali. Dá pra ver um dano maneiro, né? Pô, batendo 29.000 em área, né? Três bichinhos. Aí você faz vezes três ali, né? Dá uns 90.000, sabe? Então... Daninho legal, daninho legal. Daninho razoável, né? Pra um conjunto, né? Focado em cura. Claro, é melhor se você conseguir fazer isso sem fazer ela de taser, né? Se você fazer ela passivamente ali, sem precisar ficar batendo de cocô. Mas é muito melhor, né, velho? Muito mais tranquilo. Muito mais supimpa. Ah, meu bem, a gente tá até de DPS, né? Tá de DPS. Mas não vai interferir muita coisa aqui, não. Era bem ter guardado um pouco a ult aqui, né? Mas ok. Vamos lá. Vamos testar agora, né? A Kokomi aqui no Mago Kank. Vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa. Ok. Bora de Mago Kank agora. Efeito de cura. Eu vou... Vou givar de novo. Bora de proficiênciazinha mesmo. A ult da Beidou tava cheia, né? Mas acho que encheu quando passei o abismo. Então, F, né? Bom, encheu aqui de qualquer jeito. Eu vou usar a ult da Kokomi, né? Ela não tá com muita recarga, né? Não demos muita sorte nos artefatos. Vamos tentar tirar. Só batendo aqui mesmo, vai. Só batendo, vamos deixar a vida dele... Isso, bonito, bonito. Bom, acho que eu dei mole um pouco nessa água-viva, né? Eu não sei se vai pegar ali pra trás. Onde eu quero que ele vá. Cara, por que que ele não foi pra lá? Vai pra lá, bobo. Bom, ok, né? Vamos dar um ult aqui e a gente põe a água-viva depois. Beleza. 24 mil pro cana ali de gracinha assim, né? Vamos lá, 24.200 e tanto. De boinha, de graça. Eu não reclamaria, né? Eu não reclamaria. Bom, acho que eu dei uma ult meio errada aqui, né? Da moças. Vou acabar ficando sem ult pra última parte, né? Cara, até que o resultado foi bom, né? É um artefato mais focado em daniária, talvez. Mas assim, foi um bom resultado, eu acho, de dano ali. Foi tranquilinho. Acho que está pelo menos ok, cara. Acho que pelo menos okzinho eu daria pra esse artefato aí. Não, não, não. O que é isso? Ok, bora pra última parte Dano de Supremo Bora pegar isso mesmo, né? Death e restaurar a vida Acho que não nos interessa muito, né? Dane e restaurar a vida Death e restaurar a vida Acho que não é Posso o bobo subir Tá, belezinha Queria pegar o ult da moça aqui, né? Pegamos É uma atrasadinha, né? Veio sem paradinha Não precisava dessa ult, tá? Mas eu quero bater aqui Pra ver como é que vai ser o daninho Quão rápido vai ser, né? Bom, foi rapidinho Lembrando, esses bichos Têm bastante resistência, né? Eles têm bastante resistência Resistência física, tá? Os robôzons Eles têm bastante resistência física Cara, esse míssil aí, né, cara? Por que não? Vamos ver o dano que a gente dá Nos bichos que têm bastante resistência física 8.000 É, 8.000 7.000 Ou é 8.000 Ou é 7.000, né? Porque tem o negócio do 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 abismo também Aí fica um pouquinho difícil Diferenciar um do outro, né? Ou tá dando entre 8.000 Ou é o 7.000 ali Então assim Vai ter algumas dificuldades, né? Por exemplo Nesse bicho aqui Tá dando 8.000 Zinho ali 7.000 Zinho e pouco de dano É... Dá um pouco menos de dano Nesse conjunto Mas, né Se você aplicar um supercondutor Às vezes, né Aí você tira aquela resistência E você consegue aplicar um dano Mais tranquilinho Bom, bora só terminar o abismo Aqui agora, né? Padrãozinho ichale 2.瑪 boy tear Ou é E Ou é Ou é Terminado. Tranquilo. Facinho. Espero que tenha demonstrado um pouco o conjunto. É claro, meus substatos estão horríveis, né? Acabei de pegar o set aqui, cara. Tem nem, sei lá, 10 minutos aí, velho. Tô brincando. Tem algumas horinhas, né? É, tô gravando o vídeo no mesmo dia que eu gravei o último ali. Mas, né, provavelmente vocês vão estar vendo alguns dias depois. Provavelmente eu vou ter artefatos melhores na hora que eu já tiver lançado esse vídeo, tá? Ó, substatos horrível. Não procurou nem vida, nem recarga. Procou uma vez vida aqui, porcentagem. Com uma vez recarga aqui. Não tem vida. A vida porcentagem já tá aqui em cima, né? Vida porcentagem aqui. Mais nada aqui. Não tem recarga. Vida flash não procurou também. E bônus de cura com 16 recarga, mas não procurou vida. Os artefatos estão bem ruinzinhos. A intenção desse vídeo era mais demonstrar pra vocês mesmo. Como é que o artefato se comporta. É, no cenário que ele se comporta bem. Que é várias criaturas, né? Várias criaturazinhas. Ele funciona muito bem. Maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. No cenário com uma criatura. Tipo o Mago Kenk ali. É, o time também era mais focado em um pouquinho mais de criaturas, né? Tinha o Venti, tinha a Beidou. Que é pra duas ou mais criaturas, né? Pra eles darem o dano deles. Três causarem o dano deles. A ficha era mais single mesmo. Ainda se comportou ok o artefato. Não se comportou mal. Agora, numa situação onde os bichos têm muita resistência. Talvez você fizer de um super condutor, tá? Pra você tirar o melhor proveito do artefato, é claro. Só que ainda dá pra usar ali, né? São três robozinhos o tempo todo. Então mesmo se você tá dando 7 mil ali. Acaba dando os 21 mil, né? De gracinha assim, né? Batendo 7 milzinho. Três, 21 mil. Tranquilinho, de graça. Fazendo nada, né? Fazendo nadinha. O interessante aí seria você conseguir dar esse dano off-field, né? Tipo, com o seu bonequinho sem estar batendo. Por exemplo, que eu tava batendo de Kokome, né? Fazendo ela taser. Mas o ideal mesmo é você fazer esse dano fora de campo, sabe? Só com o E da Kokome ali, né? Você pegar bons substatos pra você conseguir números mais decentes. Pra você conseguir fazer algo desse tipo, tá? Às vezes você tá usando, talvez, a Noelle de DPS, né? Você tá usando a Noelle de DPS. Talvez seja interessante ali. Porque aí você tá em campo, batendo, né? Já tá batendo, já tá dando aqueles 20, 30 mil ali do 7. Pô, legal, né? Legal. Claro, não cheguei a fazer ainda, tipo... A matemática de quanto de dano você perderia ao invés de usar um set de defesa novo, por exemplo. Que te dá 24% de dano gel mais 54% de defesa com relação a esse pra Noelle, né? Não sei se aquele set vai te aumentar mais do que 30k de dano, né? Mais do que 20k de dano a cada 3 segundos, tá? Não sei, né? Vale a pena o cálculo. Talvez eu traga aí pra vocês depois. Pra continhas flopadas. Pô, pode ser um ótimo set, né? Dando uns 20 e poucos mil ali pra um cara que tá flopado, né? Tipo, eu já demonstrei aí no outro vídeo que mesmo os bonequinhos sem artefatos eles conseguem alcançar dano alto, né? Level baixo, sem artefato. Então, é um set interessante. Me... Né? Me deu... Me deixou... Me deixou com uma expectativa boa, tá? Me deixou com uma expectativa boa. Provavelmente eu ainda não trocaria um Milelif, por exemplo, aqui na Kokomi, tá? Por esse set. Pois aí eu usaria ela suporte mesmo, só jogando o Ezinho ali. É... A não ser que eu tivesse um substatus muito perfeito e visse que ia me gerar muito dano. Eu não faria essa troca. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo... No próximo não, né? Mas talvez em breve aí eu tente farmar um set bom desse. Quando eu consiga um set bom de verdade, ou talvez eu tente fazer alguma... Alguma rum ali no abismo com o personagem solo, né? Só com esse setzinho aí, né? Uma dinzinha, alguma coisa assim. Tem que terminar de upar ainda. Em breve, talvez, eu tente isso. Tamo junto, bobos. Valeus. Ui! Tchau, tchau.